Esse é o bloquinho do tigre, quero ver que lembreça aqui, quero ver, joga Gesso Eu tô cansado, de beijo na boca, tô cansado de lamentação Tô de saco cheio, daquilo mesmo, que seja bom E se não sabe, eu vou dizer, eu quero é ficar na futuba com você amor E se não sabe, eu vou dizer, eu quero ficar na futuba com você Fucana futuba, fucana futuba, fucana futuba Fucana futuba, fucana futuba, fucana futuba, fucana Eu quero é ficar na futuba, fucana futuba, fucana futuba Fucana futuba, fucana futuba, fucana futuba Vem na cabeça, vem na cabeça Eu tô cansado, de beijo na boca, tô cansado de lamentação Tô de saco cheio, daquilo mesmo, olha o cara ali, o cara tá metendo dança E se não sabe, vai doidão, joga, joga, joga Quero ficar na futuba, se não sabe, eu vou dizer, quero ficar na futuba com você Fucana futuba, fucana futuba, fucana futuba Fucana futuba, fucana futuba, fucana futuba Fucana futuba, fucana futuba Segura na mão, segura o bacinho, Jess, o bacinho E aí doidão, sabe a dança, sabe a dança? Você tá metendo dança pra caralho aí, porra, e não sabe? Como é que não sabe, ó, vai? Quer subir aqui, quer? Quer subir? Tá com vergonha de quem, vai? Deixa o bacinho, bacinho Eu tô cansado de beijo na boca Tô cansado de lamentação Tô de saco cheio E aí, adegachou, adegachou, tá aqui marcando presença Bora! E se não sabe, eu vou dizer Eu quero é fucana futuba com você, amor E se não sabe, eu vou dizer Eu quero... Bora, Jess, Jess, o tigreiro nas teclas Eu disse fucana futuba Eu quero é fucana futuba Joga pra cima, Jesse, joga pra cima Esse aqui é o Tigrão, tá ligado? A Lopala tá aí de bota pra gruvar, filho Gruva, 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 gruva Isso é ao vivo Bloquinho do Tigre, valeu TBT, Bloquinho do Tigre, Joga, Gerson Você quer no chão, no paixão ou na laje Quer uma pintada, uma fogueta, uma sucessagem Já tomou o kreo e também o vuc-vuc O amor da agora é Evapti-vupti-vapti-vup Evapti-vupti-vapti-vup Evapti-vupti-vup E vá, 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 vá Vá, 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 vá Vá, 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 vá Vá, 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 vá Vá, 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 vá Vá, 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 vá Vá, 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 vá Vem na cabeça, vem Aqui ó Você quer no gel, no colchão ou na laje Quer uma pitada, foguetão ou a sua feijão Já tomou Vai novinha, vai novinha, mete dança novinha Vai amor da gole Mete o solo, mete o solo, mete o solo, mete o solo Aqui é o tigrão viu, esse é o TBT, bloquinho do tigre Vambora, 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 vambora Segura lá o gesto, segura lá o gesto Você tá no chão, no cajão ou na laje Que é o apitado, a sugueta, a sucessagem Já tomou o creu e também o buggy-bug Rebota agora Tira o pau do chão galera Vai Gruba, bolo, gruba Joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima Aqui é o tigrão, porra, não confunda não, papai Eu falei que eu ia voltar Esse é o tigrão Vai ser tão bom, vai ser demais Vai ficar louca, você vai gostar E vai ser tão bom, vai ser demais Vai ficar louca, você vai Joga,oga, vai, vai Vou voltar devagar Vou voltar devagar Vou voltar devagar Vou voltar devagar, vou voltar devagar Vou voltar devagar, vou voltar devagar Eu vou voltar devagar Vem, vem, vem Vai ser tão bom, vai ser demais Vai ficar louca, você vai gostar E vai ser tão bom, vai ser demais Vai ficar louco Vou botar, vou botar Eu vou botar devagar Vou botar devagar Vou botar devagar Méce, méce Méce, méce Vou botar devagar Mente o solo, mete o solo, Jace Vai ser tão bom, vai ser demais Vai ficar louca, você vai gostar Vai ser tão bom, vai ser demais Vai ficar louca Pra cima, pra cima, pra cima Eu vou botar devagar Vou botar, vou botar filha Eu vou botar devagar Vou botar devagar Vou botar, eu disse vou botar devagar Vou botar devagar Vou botar devagar Eu vou botar devagar Vou botar, joga pra cima Sola, 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 sola Meu galera, massa Curtindo o Tigrão Alô, vem Bahia Alô, vem galera de fora de Santana, Itabu, Nilé As vitórias da conquista Galera de Salvador Tô chegando, hein Aqui é o Tigrão Joga na um, na um, na um, na um Alô, Rabinzeu Rabinzeu Vem Chegou a hora que elas gostam mais Chegou a hora que elas gostam mais Se apoia na parede e pinha a bundinha Joga o cabelo e vem olhando para trás Presta atenção moça, te prepara moça Vou botar, vou botar, vou botar com força Vou botar, vou botar, vou botar com força Vai, vai Com força, com força, com força Vou botar, vou botar, vou botar com força Vem na cabeça, vem, vem, vem Chegou a hora que elas gostam mais Chegou a hora que elas gostam mais Se apoia na parede e pinha a bundinha Joga o cabelo e vem olhando para Presta atenção moça, te prepara moça Vou botar, vou botar, vou botar com força 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 Esse é o bloquinho do Tigre, TBTzão de respeito Joga pra cima galera, joga pra cima galera Chegou a hora que elas gostam mais Chegou a hora, se apoia na parede e pinha a bundinha Joga o cabelo e vem olhando para trás Presta atenção moça, se prepara, vai, vai Vou botar, vou botar, vou botar com força Vou botar, vou botar, vou botar com força Com força, com força, com força Com força, com força, com força, com força... Solá, 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 solá! Aqui é o tigrão! Aqui é o tigrão! Baixinho, 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 baixinho! Aqui! Fico aqui imaginando tudo que a gente pode fazer Tô sentando e rebolando, mais uma noite de prazer A gente mora pertinho, quer o mesmo DDD Então vem pra cá, tira o pé Eu disse bota, mãozinha, olha a parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó, que pó Mãozinha, olha a parede que eu te deixo forte Pede com maldade, mãozinha na parede, vai E mão na parede, pó, pó, mão na parede Poc, 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 vem Fico aqui imaginando tudo que a gente pode fazer Tô sentando e rebolando, vem, vem, vem E a gente mora pertinho, quer o mesmo DDD Neguinho rebola pra mim, vai, vai, vai Eu disse bota, mãozinha na parede Que eu te deixo forte Pede com maldade, bota, mãozinha na parede Que eu te deixo forte Pede com maldade, bota, mão na parede, vai, vai, vai Tem mão na parede, pó, pó, pó Tô na parede, então Pó, 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 pó TIGRÃO! Rrrrrra! Vem! Fico aqui imaginando tudo que a gente pode fazer Tô sentando e rebolando A gente mora pertinho Vem, vem, sai! E bota a mãozinha na parede Uh, 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 uh O comando é a nossa! Bota a mãozinha na parede Eu te deixo forte Pede com maldade, toma, vai! Eita, mão na parede Poc, poc, mão na parede Poc, poc, toma, poc Poc, poc, poc Poc, poc, poc Poc, 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 poc Rrrra! Aqui é o tigrão, bebê! Não confunda não, viu? Carralho, neguinho! Uh! Receba no peito um saco de cimento empedrado Vou dar bom dia pra vocês, princesa! Ai, delícia! Vem! Bom dia, princesa! Por favor, sentindo a glória Todo seu desejo realiza firme Sei que tu se amarra quando vê o tigrão de pós Até perguntou quem é o dono Vem nós já novinho De boa e de quebrada E trava Destrava com a xereca na quadrada Destrava! Chereca na quadrada Trava! Destrava com a xereca na quadrada Trava! Destrava com a xereca na quadrada Trava! Destrava na cabeça Trava! Bom dia, princesa! Um favor, sentindo a glória Todo seu desejo realiza firme É forte Sei que tu se amarra quando vê o tigrão de pós Até perguntou quem é o dono da graça Tá pistou! 捨tiru! Haha! Vai! Trava! Destrava com a xereca Droga! Trava! Destrava com a xereca na quadrada Eu disse Trova! Destrava com a xereca na quadrada Trova! Destrava com a xereca na quadrada Trova! Destrava! Joga! 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 Até o tigrão viu! O comando é nós Abre, abre que eu cheguei, abre que eu cheguei Vem, 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 baixinho, baixinho Bom dia, princesa Por favor, sentindo agora Todo seu desejo realiza firme e gole Chega que tu se amarra quando eu vou te gravar aí Até perguntou quem é o dono da coxa Nós já não ouviu de boa, de cabal E trava, destrava com a xoreca na quadrada Trava, destrava com a xoreca na quadrada Trava, destrava com a xoreca Trava, destrava com a xoreca Trava, destrava com a xoreca na quadrada Joga, 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 joga E aí filha, o meu DDD é 7 e 1, viu? Aqui é Bahia, porra! Não confunda não, viu? Ha-ha! Isso a Globo não mostra Ha-ha-ha! Mas aqui nós fazemos acontecer, papai Apea o Tigrão Aqui! E não custa nada você me atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela já tá chamando é tudo, pai Eu já mandei mensagem no teu celular Pelo amor de Deus, aonde você tá? Me diz Fala pra mim onde você tá, bebê Vem, vem, vem Perdoa o amor Se atrapalhei a sua vida Retorna a minha ligação Perdida Vai! Alô Atende o telefone, por favor Amor Amor O que é que custa? Atende aí, bebê Atende, 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 atende E alô Atende o seu amor O seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Não custa nada você atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no teu celular Pelo amor de Deus, aonde você tá? Me diz aí onde você tá Que eu vou lhe buscar agora, bebê Perdoa o amor Se atrapalhei a sua vida Retorna a minha ligação Perdida Vai! 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 Alô Atende o telefone, por favor Amor O que é que custa? É você Atende o tigreão Atende o tigreão Alô Atende o seu amor O seu bebê Eu nunca mais De novo Vem do refrão Vem do refrão Vem! Baixinho, baixinho, baixinho E alô Alô Atende o telefone, por favor Amor 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 O que é que custa você me atender? Atende aí, vai! Atende aí, vai! Atende, vai! Atende, vai, filha! Alô Atende o seu amor O seu bebê Eu nunca mais Eu nunca mais vou te fazer sofrer Joga pra cima, vai, 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 vai Atende o tigreão Atende o tigreão Alô, bebê Não é tudo, viu? A galera canta, valeu, galera Tamo juntão Eu sou louco Chama meu vulgo Que eu vou te falar Meu DDD 071 É o golpe Ai caralho Que mina maluca Sobe no cavalo Pra fazer o pula-pula Tá louca de uísque Tá macetada de gin No macete do cavalo Ela vai no... Vai! Vai no macete No macetinho Vai no macete Macete do cavalinho Vai no macete No macetinho Vai no macete Macete do cavalinho Senta e pula Senta e pula Senta e pula No cavalinho Ela senta e pula Senta e pula Senta e pula No cavalinho Senta e pula Senta e pula Senta e pula No cavalinho Senta e pula Agora vem comigo, vai! Maceta Maceta no galopela Maceta, maceta, maceta no galopela Maceta, maceta, maceta no galopela Maceta, maceta, maceta Vem, 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 com vocês Ele, o Tigre Vai meu parceiro Alô Paulo, Taíro, Rasta, tamo junto, banda Soluxo Quem tá aí comigo? Ai caralho, que mina maluca Sobe no cavalo pra fazer o pula, pula Tá louca de whisky, tá macetada de gin No galop do cavalo Vem, 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 vem Vai no macete No macetinho Vai no macete, macete no cavalinho Vai no macete No macetinho Vai no macete, macete no cavalinho Vem Sempre pula, sempre pula Sempre pula no cavalinho Sempre pula, sempre pula Sempre pula, sempre pula Sempre pula no cavalinho Sempre pula, maceta, maceta, maceta Maceta, maceta, maceta no galopela Maceta, maceta Maceta, maceta, maceta Maceta no galopela Maceta, 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 maceta Valeu, Paula, Taíro, Rasta Onde é Soluxo? Maceta, maceta, maceta... Maceta, 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 choque